A Celcon Informática que tá aí com um estoque muito bom e outra coisa, venderam bastante semana passada, quantos foram? Vendi bastante no final de semana passada, muitos computadores, a loja ficou lotada direto, dia todo. É pra você, cliente Shop Tour, começar a aproveitar. A Celcon tá fazendo uma loucura de carnaval. Então, neste final de semana, durante a semana, pode aproveitar essas ofertas que são imperdíveis. E eles têm pacote, um detalhe que é muito importante, eles montam o equipamento na hora pra você, que essa pessoa fica aqui observando, mas eu já já mostro. Vamos falar primeiro do preço, Luciano. Vou falar desse pacote, é um K62500 com 64 MB de memória, monitor de 14 polegadas, kit multimídia, fax modem, estabilizador, Windows Millennium original instalado na máquina, um pacote de software, uma Epson 480 e um scanner. Preço à vista desse pacotão que você tá vendo, R$ 1.999 ou 0 mais 24 de R$ 132,45, sendo a primeira pra 30 dias, recebe equipamento agora. Agora, quer uma novidade? Cliente Shop Tour, vem pra cá. Vamos lá conferir, então? Eu já falei, mas a gente mostra agora pra você. Olha só, esse pessoal tá esperando a máquina, não é isso, Luciano? Esse é um sistema de pronta entrega totalmente diferenciado da Celcon, onde o cliente vem até a loja, tem que vir até a loja, tá? Pode adiantar tudo por telefone, mas ele vem até a loja, escolhe a configuração, vê a disponibilidade das peças no meu estoque, retira a máquina, acompanha os testes no mesmo dia. Isso é bom, hein? A gente vai montar a máquina do início ao fim, na sua frente, cliente Shop Tour, você vai acompanhar todos os testes, todas as peças, isso é qualidade, comodidade e segurança pra você. Falou tudo, Luciano. Então você tá esperando o quê? Tem que correr, tem mais? Comprou a máquina, nesse final de semana, vai levar a entrega técnica totalmente grátis. Pode começar a ligar 61905600 ou vem até a rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. E o horário é de segunda a sábado, das 9h até as 18h. Não perca a Celcon.